Vamos nessa, um dia que assim seja, de grande futebol. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. É Vélez Sarsfield, contra Independiente. Vamos ver qual a proposta dos times para o jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos, podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caioba, pra quem não conhece, fala pra gente do projeto de futebol voltado pra criançada, amigo. Valeu pela moral, é o Caioba Soccer Camp. Entra lá no Instagram, porque tem youtubers, jogadores, ex-jogadores. É um final de semana de muita atividade física, de maneira lúdica, pra que as crianças se divirtam. Então, rapaz, sabe que se você não fosse atleta e comentarista, acho que você seria monitor da molecada. Como você gosta, Caio? Eu amo criança, Vilani. Bola fora, arremesso marcado. Mesmo jogando fora de casa, Caio, a ideia é manter a característica, marcação, pressão. O treinador do time da casa deve ter trabalhado muito durante a semana, a posse de bola, pra que eles consigam fugir dessa marcação. Ele tenta proteger a bola. Perdeu, bola roubada. O time vai descendo, carregando o ataque. Pra fazer e desempatar. Mata o ataque, afasta o perigo. Olha isso, olha o gol. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Bustos. Silvio Romero. Já bateu a marcação, pode partir com ela. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Defesa tranquila, segura. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Monumental, a defesa do goleiro, se estica todo pra evitar o gol. Escanteio batido, tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Eles vão descendo, vão avançando. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Prende a bola, procura a jogada. Bate na marcação. Interceptado. Era bom o lance. Deu boa bola, 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 boa. Chegou pro gol. Gol! Pra desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Silvio Romero. Vem descendo em direção ao gol. Eles recuperam a posse da bola. Corredor livre na lateral. Olha só, pra fazer. Porta fechada, bloqueia. Intercepta na área o passe. Sobra campo. Lateral tá livre. Bola cruzada. Tem gente. Afasta a bola. Toca pelo lado. Dá a posse de bola de graça. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Segue com a bola no ataque. Olha o gol! Bom corte. A jogada era boa. Eles avançam no campo inimigo. Cruzou. O que é que chega? Errou! A bola dá um beijinho na trave e vai embora. Dentro da área ele perdeu, Caio. Faltou um pouquinho de sorte no lance, Vilani. Ele bateu consciente, tirando do goleiro. Segue conduzindo no ataque. O ataque. É falta! Vem perigo, dá pra mandar pro gol. O meu amigo Maestro Júnior fez muito gol de falta desse lugar. É a posição ideal pra bater direto. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Caio, não sei você, mas... O juiz apita, então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Silvio Romero. Mantém a bola, usa o corpo. O assistente levanta a bandeira. Não vale mais nada. Ele partiu cedo demais. Cortou, pressão no ataque. Mandou na boca do gol. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Bem pressão, marcação alta. Atenção, vale o gol. Tem perigo ainda. Defendeu. Soprou o rebote. Bustos. 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 Tenta pelo lado. Dali pode bater na área. Silvio Romero. Defendeu. Olha a sobra. Entregou a paçoca no lance. Bustos. Silvio Romero. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Alan Franco. Boa enfiada de bola. Chegou a bola. Chance. Gol. Agora são dois de vantagem. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. Toca bem, acertando tudo hoje. Mais um passe certo. Tá bem em campo. Silvio Romero. Tava de olho. Deu o bote. Se antecipa e corta. Centurion. Não deu pra defesa. Esconde a bola. Vai pra ataque. Para no goleiro. Defesa fácil. Silvio Romero. Vem descendo em direção ao gol. Bustos. Mantou na buvuca. Quero ver. Calbote no babou e toma. Juan Cuejo. Centurion. Sobra campo pra jogar do ataque. Ih, rapaz. Pegou feio. É falta. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Olha o gol. Gol! Deficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa continua na marcação e eles não perdoaram. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Falta marcada e pode pintar o segundo amarelo. Lance pra cartão. É o segundo amarelo. Cartão vermelho. Deixou o time na mão, né? Agora vão ter que reorganizar as peças. Tentar recompor a equipe em campo. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Apareceu bem. Corta. Mata o ataque. Quero ver. É pra fazer. Pegou. Olha o rebote. E desta vez ele pega. Depois... É agora. E o time vem descendo pro ataque. O árbitro dá dois minutos mais. Vem com a bola no pé. Ignorou a marcação. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Jogou demais. Que partida sacaio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Vilani meteu dois gols. E inferno.